E aí ninjas, beleza? Hoje estou aqui para reagir ao rap do Thor do Shumetsu no Valkyrie, acho que assim que é o nome do anime Mas esse aqui ele é um rap do AN, beleza? Que vocês me recomendaram aí nos comentários Então já recomende aí o rap que você queira que eu reaja E também gente, muito obrigado aí pelos 174 inscritos E agora rumo a 200 inscritos hein gente? Então bora lá, já se inscreva aí no canal, ativa o fininho, deixa aí seu like, é isso aí E também comente, beleza? Então bora agora aqui para a reação Espera aí Aí erguei o sol né? Beleza Obviamente gostei Caraca Nossa calor gente, meu Deus do céu, tirei essa roupa aqui Olha o meu me onir, segue o martelo de Thor Se eu atirar na sua cabeça, ele vai esmangar Olha ele só uma vez, e de você sinto dó Tendo meu equilíbrio em mãos, a força vai aumentar Hane gigante foi para, como o que você seria? O próprio Deus defende a guarda que defenderia E na boca do povo, tendo um Deus que conforma O Deus escoltão, meus atos por ser o mais forte Olha o nível de um Deus Caraca Gostei gente, tá lendo? Ele pareceu bem forte né? Gente, deixa aí meus comentários aí, qual dos deuses é o mais forte Beleza? E também qual que é o humano mais forte Nossa, esse riffro ficou muito hora gente Caraca 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 Pra nós deuses, vocês são um desperdício Pra nós deuses, vocês são pecadores Pra nós deuses, vocês são como um líder Vaciado por pessoas que estão nos bastidores Ai, eu falei, me atacar mesmo sem ter os seus braços Sei que você não tem medo, por isso que eu vou matá-lo Sinto muito é o fim, você já teve suas chances A pensar sem sua cabeça, fora de alcance Um guerreiro honrado fazendo jus a sua vida Ai, vocês me falaram que esse anime aí é um mangá ainda Não tem versão dele de anime, né, gente? Muito obrigado aí pra quem falou aí nos comentários Valeu, gente Olha, cadê rave, cadê rave, cadê rave? A rave tinha que tá aqui, né, gente? Tá maluco? Gostei, hein? Como será? Compostão AN Pra finalizar com o chave de onda, gente Tinha que ter esse retro aí, né? Nossa, gente, louco demais esse anime Não, mangá ainda, né? Gente, eu achei muito legal esse rap Principalmente a letra que ficou muito legal Na minha opinião Eu não conhecia o AN Mas pelo que eu vi aqui Ele me manda muito bem no rap, gente Sério Achei top demais, hein? Gostei Mas, gente, isso aí foi o react Espero que vocês tenham gostado E até o próximo react Ou gameplay, sei lá Fui!